Eu acho que agora estou bem concordando com você, Brito. Estava faltando um pouquinho de tempo. É verdade. Olha o Grêmio chegado. Chute feito! Gol! Grêmio chega lá com Jonas. Camisa 7. Vem xingar a torcida, levou a vaia do torcedor do Grêmio, continua xingando ali o Jonas, goleador do Grêmio, perdeu a paciência. O torcedor continua na bronca aí com o Jonas. Ele chega ao gol de empate no Estádio Olímpico em Porto Alegre, ídolo da torcida, goleador do ano passado, mas não pode brigar com a torcida, né, Batista? É, tudo estranho do Jonas, né? Olha a torcida, né? E no momento... E no momento... E no momento...